Senhor presidente, prezados colegas, gostaria aqui, rapidamente hoje, de agradecer ao vice-governador Rodrigo Garcia pela sensibilidade que teve em relação aos produtores rurais do estado de São Paulo, em relação à maldita resolução de número 59 de 2018, feita no dia 21 de dezembro de 2018, no apagar das luzes do governo, do então governo, que prejudicava e muito os produtores rurais de todo o estado. Ontem, a bem dizer a verdade, anteontem, foi publicada a resolução 13 de 2020 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, revogando os artigos 21, 30, 33, 39 e 56, da resolução 59 de 2018 da SAA. Essa resolução, para quem não sabe, criava uma série de burocracias para o produtor rural paulista, pedindo, coronel Telhada, muito mais exigências do que já existe na legislação federal e que não são poucas. E havia já muitas cooperativas, muitos produtores, muitas revendas de produtos agrícolas, tendo que ampliar os seus quadros de funcionários, gastar mais dinheiro com funcionários e papelada, para atender aos caprichos da defesa agropecuária, mas especificamente a defesa vegetal. Levei o caso ao vice-governador Rodrigo Garcia, que também é o secretário de governo, homem do interior que é, prontamente nos atendeu, faz apenas duas semanas que falei com ele, e ontem a Secretaria de Agricultura já emitiu essa portaria, revogando. Ontem tive conhecimento dessa portaria e ainda há algumas aparas, alguns ajustes a serem feitos por conta dos acertos dessa resolução, que serão feitos para justamente desonerar não só o produtor, mas também aqueles todos envolvidos na cadeia do agro, seja agronegócio, agricultura familiar como um todo. Então vocês imaginem aqueles pequenos produtores, aqui do Cinturão Verde, região de Biúna, região de Mogi, ter que perder tempo e tempo e tempo com papelada e preenchimento de burocracia para o governo do Estado, para não fim, deputada Janaína, não tem efeito prático nenhum, é só preenchimento de papelada. Então agradeço aqui essa revogação, nós vamos caminhar para revogar mais alguns itens, e dizer, dar um recado aqui, diretamente à defesa agropecuária vegetal da Secretaria de Agricultura. Eu defendi os senhores uma vez, quando foram atacados por um determinado secretário de Estado, quando os senhores foram categorizados como ineficientes, como, enfim, que não prestavam um bom serviço à sociedade. Defendi os senhores, junto, inclusive, com o deputado Eduardo Bolsonaro, gravei um vídeo para os senhores. E os senhores fazem um papelão desse com o produtor rural paulista. Os senhores têm que fiscalizar defensivo falso, os senhores têm que fiscalizar mau uso de defensivo, que é praticado por alguns setores aí, que nós sabemos muito bem quem são, e não ficar atormentando a vida de quem trabalha corretamente e já segue toda a legislação federal. Então vocês da defesa vegetal e o, então, postulante da defesa à época, e também secretário à época, que iriam, sim, criar cargos, comprar mais carros, para ter consigo mais gente para fazer campanha eleitoral para si. Nós sabemos o que está por trás disso, e a defesa não pode compactuar com esse tipo de perfil, utilizando um órgão técnico para fazer política. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.